Música Pouca idade e muito talento Música Essa é a Isadora, cantora gospel e profeta com apenas 11 anos de idade O talento despertou a atenção da vereadora Vânia Ramos Isadora foi homenageada com votos de congratulações Atendendo ao requerimento 1381 de 2023 da vereadora A Isadora é uma criança encantadora, pode dizer adolescente, que já tem 11 anos E eu sigo ela nas redes sociais, eu acho ela uma menina encantadora Ela tem abençoado várias pessoas com seu louvor, com a sua oração Aonde que ela vai, Deus usa ela para profetizar coisas de bênção na vida das pessoas Então a gente achou melhor homenagear ela, porque é uma criança que tem esse dom divino de Deus Então mais que justo a gente homenagear, porque ela percorre vários municípios Para estar louvando, para estar cantando, para estar profetizando coisas de bênção na vida das pessoas Então o município tem que reconhecer esses talentos que nós marilhenses temos Isadora começou a cantar com 4 anos de idade e iniciou seu ministério aos 9 anos Segundo ela, um dom e uma promessa que recebeu de Deus Deus veio falando durante esses anos comigo que Deus ia realizar promessas, ia realizar sonhos E cada vez mais eu fui me mergulhando na presença de Deus E Deus foi fazendo o que ele tinha que fazer, foi me usando para profetizar, para abençoar a vida dos filhos dele E eu sou muito grata a Deus por isso, por essa oportunidade O empresário e pai da Isadora ressalta que a pequena já levou seu ministério a grandes eventos religiosos do Brasil Quando nós sentimos que Deus deu algo diferente para ela Nós vimos que Deus tinha um sobrenatural através do louvor Ela começou a se dedicar E nisso que ela começou a se dedicar Veio o convite de vários pastores De São Paulo, do Centro-Oeste Paulista Dos grandes congressos E a gente viu uma confirmação de Deus E nós somos felizes com o dom que Deus deu a ela E nós somos a cobertura espiritual dela Qualquer evento para adorar a Deus O foco sendo Deus, a Isadora está disponível Entrar em contato comigo no DDD 13996485333 Também pode estar seguindo a Isadora no Instagram Para facilitar as agendas Isadora.esmedeiros Para estar entrando em contato com a minha filha